Música Dia 25 de janeiro de 2016, aniversário de São Paulo, 462 anos E eu tive essa imensa surpresa e o presente de receber a homenagem da prefeitura Por eu ser um músico skatista da Zona Norte De boa responsabilidade pelo Brasil e mundo afora Eu vou falar que eu estou extasiada Porque assim, faz duas semanas que eu fiquei sabendo Acabei de chegar do sul e ver a galera toda A galera do passado, o sul, a galera nova, a geração nova Meus filhos, meus pais estão aí Foram tipo 30 anos já de história nessa ladeira Foi a primeira ladeira que eu tomei campeão brasileiro Foi a ladeira que inventamos lá de cabeça em 1987 Pra alguém saber quem era o Sérgio Yuki Que eu não tinha condição de correr com a galera E tá aí cara, e vem os vizinhos, os skatistas, os familiares De passar, pedir pra tirar uma foto, trocar uma ideia, um aperto de mão Acho que o ano de skate pra isso Pra deixar as pessoas felizes, sabe? Pô, essa ladeira já teve vez de a polícia pegar o pelos cabelos E aprender meu skate E nos dias de hoje, pô, a respeito aí A engenharia de tráfico que deixou a ladeira A prefeitura vai entregar homenagem Também homenagem pro Elias Indy, pro Marquinhos Longo Gordo Outros, dois melhores amigos meus Que infelizmente estão lá em cima E com certeza estão com a vibe aqui E hoje com todos os skatistas Tá bom, só tenho a agradecer Também com a presença do Clipsy Coleman, sabe? Ele, eu acho que ele tá duas vezes mais feliz que eu Todas as vezes eu vou estar aqui, ou vai aqui E eu ver novos skatistas, eu não ver antes Agora com incrível manobras E muito grande inteligência Bom, português, tá aprendendo? É mais ou menos, é difícil, mas eu quero aprender mais Pô, cara, mesmo ele sendo da Califórnia, cara Eu lembro o que ele falou aqui em 2000 Ele viu o programa dos Estados Unidos Chamado Reality Peoples Aí era um skatista no Equador Eu lembro que eu dava o nosso slide Dei um tchau pra câmera E aí, foi com esses caras Passou dois anos, três dias E aí, vamos lá até hoje Vamos ver um compromisso para o Skateboard Que é divulgar o Skateboard A melhor história do mundo Em Downhill Slide E eu tenho um grande... Primeira vez ver Sergio Skate Ai, ai, ai Estupendo, é fantástico Depois eu vou em diferentes lugares do mundo Porque eu quero outros skatistas Tenham a oportunidade de ver Jufy Skate também Mas eu quero ver todos os outros brasileiros também Primeiro, Tuccaruvi Aqui, Zona Norte Provavelmente melhorar os monstros do Skate É um cara que, a partir do momento que começou a andar Manteve o rolê constante Como a gente também E aí, por exemplo, o Skateboard Estava a rua É aquela dedicação Que é o Downhill Que é de manter, de influenciar novas gerações Criar situações para que o esporte continuasse se desenvolvendo Elevar o nome do Downhill Slide para fora Que foi o que ele fez com bastante propriedade E é o mesmo de sempre Engraçado Fica uma onda Fica com todo mundo Bom, o Yuppie é... Diferença, né? Zona Norte Da Zona Norte pro mundo Eu me inspiro, cara É o cara que me ensinou muito aí na minha caminhada É... Isso, meu É nível de tudo De rolê Me incentivar Minha primeira figura gringa foi com ele Me abriu muitas portas Eu tenho essa divisão, sabe? E vem com a Parabela em Fustyles Um chico de amor mesmo E é isso Difícil pra aproveitar Falar com os amigos Logo mais eu dou um rolê com o amigão aqui Que ele vai dar um rolê de skate Boa, dá hora Vai fazer uma melhora Caralho 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 Nosso primeiro patrocínio de profissional E amigo Futa que faria Obrigado Sem palavras Caralho 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 Quem quer dar de skate pra isso? Pra mim vai com os amigos Olha isso Olha isso Eu acho que legal que você esteja vindo Seja bem-vindo Obrigado Agradeço Só tenho a agradecer de ter um pai como esse daí, que faz tudo aí pelo esporte, pela família, e traz todo mundo junto na união de skate, que não importa de onde você é, de onde você é, e como você anda de skate, importa que todo mundo está feliz aí, e agradeço muito o meu pai, pela família aí, por me criar e criar nesse erro aí que eu amo fazer esporte. Vem a geração nova que arrepia, sabe, antes eu levava um ano para desenvolver uma manobra, agora a molecada é educada, todo mundo tem tecnologia, é louco, só alegria, só alegria, eu vou falar cara, fiz a melhor decisão da minha vida, hoje em dia é só desfrutar nos eventos, desde 2011 que eu não corro mais campeonato, amém. E aí E aí E aí E aí E aí A hora, a maior felicidade, mano, isso aqui não tem preço, meu filho, aqui a dona Silva, homenageada aí, ó, pela mãe do William Zinjão. E aí 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 Obrigado.